A gente pode entender o melhor da vida Agora eu encontro o verdadeiro amor Como você pode entender o que é o que é o que é a vida Tu te parece pra cara Vai cara, vai na frente Fora aquela Eu quero mais Eu tenho que deixar Ok, não vai ficar, não vai ficar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem gente que bota pra correr essa porra ou não bota, caralho? Ai, caralho! Ah! Vamos lá! Ah! 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 Tô indo, grava aí. Loni Ralfos agora, da África. Caramba louca, é isso aí. Não é você, não é, me favor. Oh, caramba. Ai, cara. O que é 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 Jornal, Jornal 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 E aí 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 Eu tô pegando a lá, bro São os feios Eu sou doente de falar, bro Eu sou doente de falar, bro Deixa o meu, deixa o meu, deixa o meu, deixa o meu, velho Dioneiras, David, Garguinho, Jonatas, Iago e Biel trocam a ideia para não se pegar acolhentamente, é deleitante, só pode. Olha o caldo, bruxo! Fui, que que foda! Tem que ligar, eu disse, tem que ir lá na frente, tem que ligar. Os moleques bolados olhando pra mim, saltou! Corrida de seis, corrida! Corrida de seis, corrida! Corrida de seis, corrida! Que que? Não vai bater noiro, vai dar a gente que tá lá no tronche! Vai, que que isso? Bate! Isso não é uma merda aqui meu Calma gente, eu vou pausar aqui Ganho pra isso Pera aí, gente, tô aqui do lado de cá, parou Você vai bater meu dedo? Tirou sua camisinha? Ah, tirou! Vai cara, saca Vou dar o seu banheiro Vai, vai, vai Tira aí Não, você é muito forte Mura aqui, mura aqui Calma! Não, eu tenho que fumar daqui uma vez e dois de cota Aí você e o Calma que tá passando o cara O carro pra ver se tá tudo em ordem Não, pai! Não, pai! Não, pai! Vai! 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 Fuma, gente! Vai! 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 Pego! Fingar do! Trago o voo! Eu quero jogando gato! O trabalhador disse que foi para o ator e foi bom.